O projeto surgiu, na verdade, sem um nome muito claro. A ideia nossa é entender quanto postagens anônimas podem afetar o comportamento das pessoas e se esse comportamento é afetado para o mal, para o bem, como funciona. A ideia veio quando a gente descobriu essas redes, quando surgiram essas redes anônimas. No Brasil, uma que começou a ficar popular foi o Secret, nos Estados Unidos, uma muito popular é o Whisper. E a gente fez um estudo, o Leandro coletou o Whisper, ele monitora o Whisper, tudo que surge no Whisper, o Leandro salva todas as mensagens que chegam no Whisper e nessa rede as pessoas não têm identidade, não é um grafo, não é uma ideia de... as pessoas não estão conectadas a ninguém, não é uma amizade. A gente percebeu que muita gente estava usando esse tipo de sistema para expressar ódio. Como ele não pode ser identificado, a pessoa vai lá e fala o que ele odeia. Ele desenvolveu uma forma de coleta ali, ele já estava coletando os dados, ele filtrou aquelas mensagens que seriam ódios contra pessoas. Eu odeio alguma coisa, mas não é, eu odeio trânsito, eu odeio... Mas sim, eu odeio uma pessoa, tinha que ser uma pessoa, né? E a gente usou o inglês, porque o sistema é inglês. O sistema é inglês e, apesar assim, existem mensagens em português, mas a grande maioria é em inglês. Então, assim, trazendo para o português seria como se a gente procurasse, eu odeio gente e uma palavra. Essa uma palavra é o que é interessante para a gente. Que era o seria os alvos, quem são os alvos do ódio? Então, feito isso, a gente tinha ali um volume muito grande de dados para estudar, para entender o que as pessoas odeiam, como elas, pelo menos, se expressam o ódio online anônimo. E a gente também tinha dados do Twitter, usando a mesma estratégia, para comparar uma rede que é anônima e uma que não é anônima. Como os dados são do Whisper, são a maior parte, são de americanos, são dos Estados Unidos, a gente notou muito ódio racial. Quando você olha Canadá e Inglaterra, você já vê, principalmente na Inglaterra, você já vê um ódio muito grande relacionado à homofobia. E também ele tinha ódio contra gordos, contra obesos, coisas assim. E no Canadá também era o principal, o ódio de obesos era o maior. No Canadá e no Reino Unido, em primeiro lugar, são obesos. É mais do que contra níveis, por exemplo. E esse não é um ódio caracterizado, por exemplo, como crime nos Estados Unidos. Então, é um ódio permitido, deve ser a razão de muito bullying. A gente até fez uma análise da sensibilidade também do conteúdo, usando aquela mesma abordagem de perguntar a pessoas se esse conteúdo deveria ser anônimo ou não. E a gente vê que os que são crimes, contra raça, etnia, gênero, eles são mais sensíveis. O povo preferiria postar anonimamente do que não. O que mostra realmente isso. O negócio da... Como a pessoa poderia ser condenada, ela não expõe isso quando ela não tem anonimidade. Outra vantagem é que a gente não tem uma lista pré-definida de alvos contra o discurso de ódio. Então, assim, se de repente surgir ódio novo contra algum alvo que nunca foi citado antes, o algoritmo é capaz de detectar isso. No final das contas, por que a gente está fazendo essa pesquisa? Para conseguir remover ódio do mundo online de uma maneira automática. Mas para remover ódio de forma automática, você precisa primeiro conseguir entender como é que ele acontece, quais são os padrões, como é que a coisa funciona. Então, ele tem uma estratégia, ele já tem os dados aqui e ele filtra alguns que ele tem certeza que é ódio, porque o cara falou explicitamente, eu odeio. Mas tem muita frase que as pessoas dizem e que claramente são de ódio, mas não precisa ter a palavra odeio, não precisa ter dizendo eu odeio. Então, a gente estuda um padrão, entende muita coisa, descobre muita coisa, mas ainda não conseguimos dar o passo de detectar, de criar uma ferramenta online para remover. É um passo anterior que tem que ser dado. É um passo anterior que tem que ser dado.